Morri, não sabia, gente. Se você pegar um recipiente e colocar a sua bucha de lava-prato com um pouco de água quente, tá? Tem que ser água quente, fervendo. E uma colher de sal em cima da bucha. Espalha e deixa agir por 10 minutos. Olha o que vai acontecer com essa bucha, gente. Deixei agir pelos 10 minutos, depois fui lá. A água já estava meia fria, não estava bem fria, mas já estava meia fria. Isso serve, gente, para tirar todas as bactérias da bucha. Deixar a bucha mais limpinha para a gente poder utilizar. Se você fizer isso uma vez na semana, dá para você utilizar a bucha por mais vezes.